E aí galera, beleza? Eu sou Yuri Sanson e estou aqui falando com você, que neste momento deve estar em isolamento social ou no momento quarentena. O Moita pediu para que eu fizesse um vídeo para mostrar como é que está a minha rotina aqui em Lisboa, Portugal, na cidade que eu estou morando aqui já faz um tempo, estou estudando aqui, mas depois eu falo melhor sobre isso. Quando ele me fez esse convite para eu fazer um vídeo para mostrar a rotina de como é que está a situação aqui em Lisboa, aqui em Portugal, eu aceitei na hora. Porque parece que tem muita gente que ainda acha que é só um vírus, que é só uma gripe, que aqui no Brasil tem zika, tem frebe amarela, tem não sei o que e tal. Então eu venho alertando já o pessoal através das minhas redes sociais também de que a brincadeira é séria. Então eu estou aqui agora no meu considerado escritório online, que eu estou neste exato momento, que também é o local onde eu faço algumas composições nas horas vagas. E para quem não sabe eu estou trabalhando com cerveja artesanal aqui em Lisboa. Então eu tenho feito já desde segunda-feira muitas reuniões online e vou mostrar para vocês então mais ou menos como é que a coisa está funcionando aqui em Portugal, beleza? Vamos lá então, para mostrar para vocês aqui, deixa eu inverter aqui o vídeo, como é que a gente consegue inverter aqui no inverte, aqui no inverte. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que está funcionando a questão do meu dia a dia. Então aqui é o meu desktop aqui, onde eu venho trabalhando, aqui está a minha plaquinha de som, microfone para as horas vagas, aquela coisa toda, caderninho de anotações, aguinha sempre junto. Aqui eu tenho uma daquelas coisinhas para colocar no chão, tipo uma esteirinha de plástico, de plástico não, de sei lá, parece uma esponja isso aqui, para fazer os exercícios. Então aqui é como se fosse o meu escritório mesmo e passando aqui para o quarto, deixa eu sempre pegar a luz de frente aqui, aqui é o quarto, nessa parte aqui eu costumo colocar aquela esteirinha para fazer exercícios. Uma das coisas mais importantes que eu acredito que seja para a galera se ligar aí, que vai ficar em casa durante provavelmente dois meses, eu acho que é bom todo mundo se acostumar com essa ideia de que é dois mesinhos o cara que vai ficar em casa, tá ligado? O mais importante de tudo é tu ocupar a tua cabeça com coisas saudáveis. Então, tanto eu como a minha esposa, a Roberta, nós temos uma alimentação super boa, nós fazemos prática de exercícios físicos praticamente todos os dias, só que a gente costuma fazer isso na rua, como a gente não está podendo sair de casa agora, tu tem que te regrar, para não perder aquilo que te faz bem no teu dia a dia, digamos. Então, o que faz bem para mim no dia a dia? Uma alimentação correta, saudável, se hidratar muito, né? Porque, enfim, isso é uma coisa que desde que eu comecei a cantar também já sempre me hidratei demais, né? Bastante, assim. Exercícios e, cara, alguma atividade cultural, que seja cinema, filme, série, leitura, né? Alguma coisa que movimenta, sei lá, até um jogo de cartas pode ser. Então, eu estabeleci horários, os quais eu estou seguindo muito mais do que antes, né? Porque, tipo assim, ah, pá, estou afim de dar uma corrida no parque aqui perto de casa, sabe? Mas, poxa, se eu não... Ah, mas eu vou daqui 15 minutos, sabe? Daí o cara senta, faz alguma coisa, daqui a pouco quando o cara vê, o cara não vai, porque sabe que dá para ir no outro dia. Como a gente não está com essa opção aqui, eu estabeleci o quê, cara? Pô, horários. Bom, eu vou acordar no horário que eu costumo acordar sempre, né? Entre sete e meia, oito horas da manhã, até porque eu começo a trabalhar às nove horas aqui. Como agora eu estou ficando mais em casa, né? O que eu estabeleci? Bom, vou tomar meu café ali, entre sete e meia, oito horas, né? Vou esperar abaixar um pouco o café da manhã. O que eu como no café da manhã? Eu como banana com pasta de amendoim, né? E café... Café é um papo à parte, depois nós vamos falar sobre o café. Então, às onze e meia, sem atrasos, eu pego aquela esteira, deito aqui, nesse cantinho do quarto aqui, né? Tem um perfil no Instagram chamado... Que é o Sérgio Bertolucci, que é um cara que tem um perfil chamado Xtreme 21, que ele faz treino só com o peso do corpo, né? Então, eu estou caminhando aqui pelo apartamento aqui, lá atrás é o banheiro, né? Aqui atrás é a porta de entrada e aqui nós estamos na sala, né? É um apartamento bem pequenininho, mas super aconchegante, aqui está meio estourada a luz. Então, aqui atrás de mim tem a TV, né? O pessoal, o primeiro-ministro ali, o pessoal da saúde está falando. Aqui tem um sofá-cama, que eu e a minha esposa já deixamos aqui alguns travesseiros, uma cobertinha aqui para a gente ficar durante a noite e tal. E aqui tem uma cozinha integrada, né? É um apartamento bem típico aqui de Portugal e tal. A gente até, enfim, está com planos de se mudar e tal. Mas estamos aqui nesse apartamento. Então, aqui está a pasta de amendoim, que eu falei para vocês que eu costumo comer. E aqui está a banana, certo? Então, aqui é uma das partes do apartamento que eu mais curto, né? Que é a sacada externa, porque se vocês repararem, a outra parte ali onde está o meu laptop é o escritório interno. Então, é como se fosse essa área aqui fechada, né? Então, eu moro aqui no décimo primeiro andar, né? Aqui vocês podem ver aqui as ruas, né? É uma parte bem aberta, bem legal. Aqui pega sol direto de manhã, né? Os aviões, a rota de pouso deles é aqui. Então, eles passam aqui. A lua também nasce aqui de vez em quando. O sol nasce aqui, né? No verão ele nasce um pouco mais para cá. No inverno ele vem mais para cá. Então, a gente pega sol direto nessa parte aqui. Tem umas roupas penduradas aí, na varal. Aqui tem os nossos temperos que a gente gosta de plantar. Aqui tem tomilho, aqui tem pimentão, aqui tem alecrim, né? Não sei se dá para ver direito aí por causa do contra-luz. Aqui as flores da minha esposa e tal. E essa é uma parte muito legal aqui do apartamento, porque como pega sol, né? A gente vem para cá, toma um chimarrão e tudo mais, né? Então, esse aí, digamos, é o nosso apartamento provisório aqui, né? Como eu falei, eu vim aqui para Portugal para fazer um curso de produção e criação musical numa escola técnica chamada Etique, né? Está sendo muito massa o curso, está agregando um monte para a minha questão de produção, de composição, né? Porque além de músico, professor de técnica vocal, eu também trabalho com produções vocais no meu tempo livre. E aqui em Lisboa eu trabalho full time com cerveja artesanal, né? Porque eu sou formado também em sommelier de cervejas. E também fiz o curso de barista lá pelo Café do Mercado em Porto Alegre. Quem conhece um pouco mais e acompanha o meu trabalho ao longo dos tempos, digamos assim, sabe que eu apresentei um programa, inclusive, que o meu grande amigo Moita era meu parceiro de entrevistas, né? Nós dois entrevistávamos as pessoas lá e o Café do Mercado era um super apoiador, né? Para vocês terem uma ideia, hoje à noite vamos fazer cogumelos, né? Então, bastante proteína, né? A gente se preocupa bastante aqui com alimentação saudável, né? Aqui nós temos um whey protein e aqui nós temos a nossa erva para o chimarrão. Aqui também tem o moedor de café, a balança, né? E eu falei para vocês que eu ia falar sobre café. Vou mostrar para vocês aqui também um café mais do que especial que eu venho tomando aqui de uma empresa chamada Flor da Selva, que é uma torradora que já está na terceira geração da família deles aqui em Portugal, que é a Flor da Selva. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Esse é mais ou menos o meu dia a dia aqui, né? Então, procura ocupar a cabeça com coisas boas. Claro que eu estou ligado nas notícias, a TV está ligada nesse momento aqui, por exemplo, em Lisboa acordou sem trânsito e com as ruas desertas, né? Vou se acostumando com a ideia, porque é mais ou menos isso daí que vai acontecer mais cedo ou mais tarde no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Acho que cabe a cada um de nós, nesse momento, se preocupar com o próximo, né? A gente nunca teve uma oportunidade tão boa de mostrar solidariedade e preocupação com as pessoas que a gente ama. Então, eu acho que o Moita também, fazendo esses vídeos, está se movimentando para mostrar para todo mundo que o negócio está sério. Vocês estão acompanhando, nós temos hoje internet, nós temos tudo, todas as informações na palma da nossa mão. Se liguem no que está acontecendo para que isso não aconteça com vocês, certo? Então, tomem os cuidados devidos, lavando as mãos durante 20, 30 segundos, esfregando com bastante sabão. O álcool gel, pessoal, é só para emergências de rua, quando você usa um transporte público, tem que encostar naquele lugar lá que uma galera já encostou, entendeu? Então, pega o álcool gel, coloca na mão, desculpa, coloca na mão, esfrega também como se tu estivesse lavando as tuas mãos com sabão até sentir um aquecimento, né? Quando tu sente esse aquecimento é porque tu sabe que tu rompeu as barreiras de todo e qualquer micro-organismo que pode estar ali, né? E tu realmente, daí, tu mata essa fera aí, invisível, beleza? Então, espero ter contribuído e a música continua fazendo parte da minha vida, como sempre. Eu estou procurando também, dentro do meu tempo livre, fazer algumas lives para entreter a galera aí também, porque eu sei que essa história de isolamento não é muito legal, né? Mas pensa no seguinte, todo dia que tu trabalha, tu pensa, ah, como eu gostaria de ficar em casa hoje. Então, está aí a oportunidade, né? Então, galera, aí, ó, consciência, hashtag, fica em casa. Todo mundo vai vencer esse vírus aí mais cedo ou mais tarde. E agora é a hora da gente pensar no próximo e seguir adiante. Daqui dois meses tudo volta ao normal e a gente vai voltar a fazer tudo o que a gente está acostumado a fazer. Valeu, Moita, muito obrigado pela oportunidade, cara. Muito obrigado pelo convite, velho. E segue firme e forte aí com o teu canal, cara, porque tu é o cara. Um forte abraço, valeu!